Aumento no preço dos medicamentos é o tema de hoje. O governo Bolsonaro autorizou o reajuste de 10,89% nos medicamentos. Esse reajuste é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão ligado à Anvisa. O cálculo é baseado na inflação do ano anterior, que foi de 10,06% e também em outros indicadores do setor. Com o aumento nos combustíveis e no preço dos alimentos, essa é mais uma medida que descarrega a crise nas nossas costas para garantir os lucros astronômicos dos barões da indústria farmacêutica. O que esses setores e o governo não calculam é o quanto não aumentou o salário do trabalhador nos últimos anos. Muitas categorias estão com salários congelados há cinco anos ou mais, como as trabalhadoras da educação de Minas Gerais, que estão em greve. Outras categorias tiveram reajuste muito abaixo da inflação, sem contar os trabalhadores terceirizados, informais e uberizados. O público que mais utiliza medicamentos são os aposentados, que tiveram aumento nas alíquotas, descontos absurdos em suas folhas de pagamento, sendo que já recebem uma miséria, o que se agravou com a reforma da Previdência. Se os combustíveis, os alimentos e agora os remédios aumentam, por que o nosso salário não aumenta na mesma proporção? O aumento dos medicamentos é um ataque à saúde dos trabalhadores, em um país que vitimou mais de 660 mil pessoas na pandemia. É preciso lutar por um SUS 100% público controlado pelos trabalhadores, lutar para que os salários sejam reajustados de acordo com a inflação, lutar pela revogação da lei do teto de gastos e das reformas trabalhista e da Previdência e outras. As centrais sindicais, como a CUT e a CTB, dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, respectivamente, deveriam construir um plano de lutas para parar o país, unificando as lutas em curso, em vez de subordinar nossas lutas à campanha eleitoral de Lula e do golpista ladrão de merenda Alckmin, para seguir com os ataques. Saiba mais no Esquerda Diário. Saiba mais no Esquerda Diário.